Para escapar, só entrando um pouco na contramão. E mesmo assim, nem sempre dá. A Avenida Igualdade, no setor Garavelo, em Aparecida, pode ser comparada a um trecho da Lua, de tanta cratera. Tem muita cratera aqui, tem muitos acidentes acontecendo devido aos buracos, motoqueiro machucando. Esse buraco fica quase na esquina com a Rua 21C, mas antes desse, tem outros dois na esquina com a 10C. Um transtorno para os motoristas e para o Wagner, que tem uma barraquinha de piqui bem em frente. Quebra peça de carro aqui, a gente tem que estar ajudando as pessoas a empurrar o carro, tirar o carro do local. Tem cara que deixa até farol de carro, bate lá, quebra farol, para-choque, amassa a roda, a gente tem que estar ajudando as pessoas. O seu Francisco tenta ajudar o motorista, ele colocou um galho para sinalizar. Engraçado, ele não é especialista, mas sabe direitinho o que fazer para acabar com o asfalto, o queijo suíço. Vai jogando aqui as borras, aqui em cima da poça d'água, não funciona. Aí tem que cortar aqui, corta aqui, corta os quatro lados e faz novo asfalto, para segurar. E ele está aqui, não segura não. Do setor Garavelo, nossa equipe veio para a Vila Brasília. E aqui no cruzamento da Avenida Rio Verde com a Ruitu, o pessoal chegou a colocar um cavalete e também isopor, para evitar que os motoristas caiam nesse buraco, que a gente observa, ocupa quase a metade da pista. A ideia foi do Wexley. Ele diz que já puseram terra no buraco, mas a chuva lava tudo. Precisa que seja um asfalto de boa qualidade. Tinha um vazamento, eles vieram arrumar o vazamento, outra empresa veio, coletou o asfalto, levou os blocos de asfalto, só que aí não voltou para concretar novamente. Se em Aparecida tem muito buraco, Goiânia está firme na disputa pelo título de quem tem mais. Na segunda radial, no setor Pedro Ludovico, sentido Jardim Goiás, parte do asfalto foi levado pela chuva. E daí, diante dos pedaços arrancados, é que a gente vê o tanto que ele é fininho. Agora, olha esse buraco na 11ª Avenida, no setor universitário. Fica bem na curva. E aqui, se cair um motoqueiro, periga não sobreviver. Gente, para vocês terem a noção do perigo e da profundidade, eu estou dentro do buraco. E olha só, aqui a diferença, ó, bate praticamente no meu joelho. E deve dar mais ou menos aqui, num cálculo superficial, uns 80 centímetros, ó, do asfalto até lá embaixo, onde a terra foi retirada. Se não cuidar, vai crescer e o perigo, ele é locado. Na Avenida Universitária, eles também não faltam. Esse fica quase na esquina com a rua 262. E até na Avenida 85, uma das mais movimentadas da cidade, está ali mais um buraco, bem na linha de ônibus. Agora, se está assim nos bairros mais centralizados, imagina a situação nos mais distantes. Obrigado. Obrigado.